Muito boa tarde pra você que se liga no programa Balanço Geral. Paulo André, muita gente imagina que o mundo da internet é uma terra sem lei, né? Onde você pode simplesmente fazer o que quer, a hora que quer. Mas não, viu Paulo? Porque na cidade de Senador Alexandre Costa, um rapaz conhecido como Danielzinho fez algumas imagens quando o helicóptero da CTA ia passando na cidade. Segundo informações da polícia, o Daniel colocou durante uma live lá a seguinte frase, ó falta que um fuzil faz. Isso em referência à passagem do helicóptero da CTA. Daí, não deu outra, né? Daniel foi identificado pela polícia e preso. Apresentado também na 13ª Delegacia Regional. Paulo, a gente segue com você direto dos estúdios e fica a dica. Internet não é uma terra sem lei. A gente segue com você direto dos estúdios e fica a dica.